Cadê ele? Outro Boomer Ei, nós vamos precisar de isso Eu tenho Mark não? Reload! Mark não? Você já apertou nele? Não É um machado que eu peguei Tem Molotov aqui Molotov e... É... To... To... Guilherme! Meu Deus, Jonathan Você tava trolando, velho O que tá acontecendo com você? Não tiramos Isso é forte, Jonathan Nossa Espera aí, velho Veio que branco Morri, morri, morri Não morri não... Ué? Ele me soltou sozinho Caralho Elen Eu acho que... Desculpe-me 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 Me levanta aí, pelo amor de Deus Eu morri Guilherme, você que me voltou Eu farei um zumbi, mas tem que ver Desculpe-me 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 Nós estamos em... Nós estamos em... Nós estamos Você não jogou ele inteiro Tem que ver lá se tá com... 3 de... 3 de si Acho que tava 2 Opa... Gente... Cadê o galão? Aqui, ó, aqui, 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 aqui Aqui! Cuidado! Nossa Bote corajoso Ai! Guilherme corre! Nossa! Nossa! Ai, bosta! Ai, bosta! Ai! Ah! Nossa! Ele errou! Meu Deus! Calma! Ai! Agora ele não erra! Ai! Que susto! Caramba, velho! Papão! Morreu muito fácil, velho! Não levanta, John! Não... Abaixa! Ninguém se mexe! Ah, não... Isso é outra história! Tá bom! Eu vou reloadar! Vem se mexe! Bom... Vocês queriam a beleza também, hein? Oxe! Vai lá, mágica! Que eu matasse a ultima! A ultima! Vamo! Vocês queriam a beleza, gente! A gente ia mostrar! Nossa! Eu só vi um vômito aqui! Ah! Pegou a inimiga! É legal! Ha! É um tanque! Ele shortly... Oh! Ah! É... Tanks! Muitos tanques! Tanks! Muitos tanques! Treader, eu tô cercado! Cê tem que vir me aludar! Uh! Eles não morrem logo! O que eu vou fazer? Que eu consigo andar!? O que? Eu consigo andar! O que você viu andando? Eu to vendo! Nossa! Que bug! What? Ele não ta morrendo! Ele ta andando! Guilherme! Que saco! Nossa! Nossa! Reloaded! Reloaded! Tem Jockey vivo! Tem que matar o Jockey primeiro! Estou escutando um barulho! Ta tremendo aqui de novo! Ele ta aqui! Acho que descobrimos! Vou morrer também! Morrer todos! Ai 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 ai! Tem um Jockey! Por ai Jockey! Ai eu peguei fogo! Você tacou fogo nele? Ele ta aqui em cima! Não eu tirei a mira porque se eu tivesse jogado fogo nele eu ia matar ele! Ah ele ta crescendo de novo! Meu Deus do céu! Ah vai super rato! E eu ta com o Molotov? Pode jogar! Pode jogar aqui! Vai 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 vai! Alguém me levar! Alguém me levar! Eu errei! Bateu no... Olha ai! Eu to andando! Eu to andando! Dibra ele! Desce ali Guilherme! Ele faz ele pegar o... Bateu no balaustre! Eu to lento! Ah ele vai pegar fogo! Vem vem! Antes do Molotov! Ai seu FDP! Eu to lento também! Caramba! Eu também to conseguindo andar! Meu Deus! Isso aqui é novo! Eu vou morrer gente! To indo aqui pro cantinho já! To indo aqui pro cantinho! Será que da tempo pra não dar né? Acho que é assim! Uma pedra! Vamos ver! Será que eu consigo matar ele? Eu vou dibra nele assim! Ele ta pegando fogo? Não! Nossa! Tem que matar alguém já! Você trolou! Quê? Trollou sim! Bateu na coisa da escada! Vai vai! Levanta eu que dá tempo! Não dá tempo! Não se dá! Vai ai na animação da pedra! Repórter ter dado tempo! Vai que ele... Ele foi na cara! ele tá pegando caramba! Eu caigo bem na cara dele! Ai ai! Eu vou de 12! Ai tem um이고 aqui! Tem umadioque! Temadioque para matar essesadioques! A li tá aqui em cima. Em cima Нет! Socorro! o que é que tá aí em cima do chão Guilherme você morreu pedra não tem como vai o jovem matou o Eder matou e matou o bote tem esse mapa velho é gente eu acho que não vai acima da fina adrenalina calinca nossa peguei carinho onde está a espada falar na frente Nossa, o que foi isso? Gente... Vamos lá na frente... Nossa, o que foi isso? Ei, eu sou o Reloadador!